Prêmio Troféu Etnilson, quem quiser apostar, conhecer o Arena Esportes, como ele te encontra? Pelo telefone 6291347920 ou nós temos um escritório no estacionamento Sabag, na Barão de Cotegipe com o general Joaquim Nácio. E como é para você hoje ter o reconhecimento através do Troféu Prêmio? Isso é uma grande conquista para a gente, está agradando todo o nosso público receber esse prêmio aqui hoje. Premium Troféu